Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, eu tô aqui no começo do vídeo aí pra mandar um salve aí pro Luan Ribeiro, pro PET, Natarelli Gamer, pro Mu, pro Dead Gamer, pro Snow, Clash Royale e pro Fabio Xtreme, beleza? Eles fizeram um salve que tinha pra dar, então beleza, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês, tô aqui dessa vez aqui no X1 com inscritos com o Ja A1G, o Ja A1G, é, isso aí, nós dois temos o Coctane, olha, dupla de Octane e ZSR, vamos lá então pro 1V1, já vou mandar aqui pra ele, se ele quer mandar um oi pro vídeo, vamos ver se ele quer mandar um oi ou não, ou se ele tá mexendo no carro, não sei. Vamos esperar um pouquinho, acho que ele tá mexendo no carro, né? É, ele tá mexendo no carro, então beleza, vamos pro 1V1 quando carregar a partida, aí eu volto. Beleza, carregou aqui, entramos no time Blue, aí já vou mandar um salve aí pro João A1, Ja A1, ele mandou o Good Luck, Good Luck pra ele também, vamos lá, já vou mandar um salve pra ele, salve aí Ja A1, porra mano, é difícil falar teu nome, Ja A1, porra, não consigo, velho. Bom, bom, agora vamos descontar aqui na partida, salve pra ti, eu tenho problemas na língua, né, sabe como é que é, sabe como é que é, né mano. Eu tô gravando essa partida no dia 17, opa, beleza, toquei por cima, fiz gol, thanks, 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 consegui já fazer o primeiro gol aí. Tô gravando também no dia 17, mano, todos os que vocês estão vendo até agora foram gravados, ô louco, ele errou, mano. Que gol chato de fazer, né, esses gols de kickoff, mas beleza, tudo vale, né, tudo vale. Vamos lá de novo no kickoffs. Vamos ver se a gente consegue fazer o... Nossa, cheguei antes que ele, beleza. Nossa, a bola subiu. Beleza, ela deu uma picadinha, vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que ele vai fazer... Nossa, quase deu um bloco nele. Nossa, a bola foi mó alta, mano, mó alta. Ele tentou pegar aqui, ele deixou pra nós pegar de um... Ei, que bosta, ma que bosta. Beleza, consegui bloquear ele de novo. Em x1, eu sou chato pra cacete, hein, mano. Ô louco, mano, ô louco. Aí a bola ficou fácil pra mim fazer o gol. 3-0 já contra o Jaungi, Jaungi, beleza, mano. Não, não, me leva a mal, só não sei falar teu nick aí. Mas beleza. Eu vou já no outro kickoff. Ô louco, mano, meu kitaini tá cavalo no kickoff. Tá cavalo. A bola vai subir, vamos esperar ela descer. Vamos ver se ele bate aqui, ele errou. Ih, ele tocou, mas eu dei um chutão nele, foi mal. Ele chutou a bola. Nossa, ela deu aquela pingadinha muito favorável pra ele. Nossa, mano, consegui cortar dele. Consegui cortar dele. Ih, ah, não deu torto no carro, não. Conseguiu dar a dobrada certinha. Nice shot, thanks, mano, thanks. Mano, eu tô pingando aqui de suado. Vocês não tão ligado. Ô louco, esse kickoff ficou no meio, até montei um cavalinho em cima dele. Vamos dar aquela bicicleta já. Me dá uma flip, eu errei o boost padrão. Tem aquele toque. Ih, mano, isolei ele de novo, foi mal, velho, foi mal. Ô louco, toquei por cima dele. Beleza, acho que foi gol. Foi gol. Beleza, outro gol aqui. Contra o João. João. Mano, é muito engraçado falar esse nick. Com certeza eu não vou esquecer esse nick, mano. Ô louco, ganhei outro kickoff, meu Deus. Hoje eu tô com kickoff. Onde é que tá ele? Vamos esperar ele ou não, né? Conseguimos fazer outro gol. Cacá, não dá, você joga muito. Que isso, mano. Que isso, velho. Não é pra tanto não, mano. Eu nem jogo muito bem. Vocês são muito foda. Vocês são foda, galera. Todo dia aí meu canal tá crescendo mais e mais. Eu acho, né? Porque eu tô gravando esse dia no dia 17. Vai saber se meu canal não para de crescer. Ahn, o canal para de crescer, né? Beleza, vamos prestar atenção no jogo agora. Opa, ele errou ali. E errei também. Deu na trave. Deu na trave. Vai saber se meu canal não dá uma estagnada, né? Espero que não. Hum, beleza. Tirei a bola aqui. Tentar pegar. Opa, peguei. Peguei. E errei. Vou completar aqui no... Ih, errei, mano. Errei. Errei o rebote. Opa. Ele me deu aquele... Aquele papazinho ali nas costas. Ele chutou aqui. A gente domina. Dominamos mal. Ele não vem. Então vamos dominar no capozinho. Vamos tentar... Ah, mano. Nossa, ainda deu certo. Ainda fui por baixo. Consegui ir por baixo ainda. Nice shot. Tanks, mano. Tanks. É isso aí, mano. É isso aí. O que te liga é assim. A comunidade tem que ser assim. O problema é que você... O problema é que... A gurizada xinga demais, mano. Eu sou muito contra isso. Errei. Ih, louco. Eu sou muito contra esse negócio de xingamento e tal. Mas aí vai... Vai de vocês. Opa, ele deixou aqui. Está dando um power shot. E... Ih, não foi, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Errei outro. Eu achei que a bola ia ir. Mó sem noção. Óbvio que ela ia bater na trave. Tô louco. Aqui a gente... Beleza. Tiramos. Vamos já emendar aqui no boost. Ele não veio. Então a gente pode dominar. E tentar dar aquela conduzida. Nossa, beleza, mano. Foi gol. Foi gol. Eu não sei se eu bati nele e ele bateu em mim. Mas a gente se fechou ali, né. Mas o gol foi bonito. Consegui dar aquela conduzida. É. A gente se bateu ali. Acabou que... Fiz o gol, né. Vamos lá. Outro kickoff. Olha só, mano. Eu tomo muito cavalo no kickoff. O louco, a bola deu aquela... Ih, nossa, mano. Ó. Um centímetro passou no meu carrinho essa bola. Vamos pegar o boost. Ih, errou o boost, né. Mas beleza. Consegui defender. Erramos aquele boost padrãozão. Errar boost é mais comum que... Que tudo. Vamos... É louco, mano. Ô, louco. Ele passou ali. Não entendi, mano. Eu não entendi. Você passou ali. Deixa eu ver. Ah, vou passar logo, né. Vou passar. Se ele pulou, eu pulei também. Vou respeitar aí. Vamos no kickoff. Que... Não, agora ele ganhou o kickoff. E ele fez gol. É, ele ganhou o kickoff e fez gol. Vai a save, mano. Vai a save, né. Esse shot pra ti, mano. Mas... Aleluia. Vamos lá no kickoff. Nunca desista, mano. Tá, 9x1. Faltou um minuto. Dá pra ganhar, velho. E... Ah, beleza. 10x1. Consegui tocar antes dele chegar na minha dividida. Consegui fazer 10x1. E, mano, eu tô pingando cada vez mais, cara. Que nojo, mano. Que nojo de mim mesmo. Tá louco. Foi gol? Foi gol. Beleza. Beleza. Ô, louco. Ganho o kickoff. Fazer um gol de kickoff aqui. Ah, errei. Errei. Que coisa chata. Opa, ganho de novo aqui na dividida. Nossa, mano. O que que deu aqui na minha mente? Minha mente bugou agora. Minha mente deu aquela bugadinha. Aquela bugadinha. Ô, louco. Ele chutou aqui. A gente pega no domínio. A bola voou, não. Do jeito que eu quis dar o power shot. Não foi, né? Não. Vou completar aqui. Nossa. Muito alto. Muito alto. Vamos voltar. Pegar o bustão. Não tem bust no meio, mas beleza. Vou pegar o outro. A bola voou aqui. A gente dá o toque. Vamos completar aqui do... Ah, acho que vai ser gol. Ô, louco, mano. O cara bloqueou três certinho. O cara deu um bloqueio três certinho. Acho que agora vai fazer o gol. Nossa. Ah, não. Ah, entrou. Nossa, mano. Por um momento, achei que eu tinha dado esse save, velho. Deixa eu até ver esse replay, mano. Não, deixa eu até ver, mano. Ó, eu cheguei no... Nossa, mano. Foi por muito pouco que eu não tirei essa. Esse é épico, mano. Vamos lá. Vamos lá no kickoffzão. Vamos ver se a gente ganha outro. Olha, ganhamos. Ganhamos. Agora que eu percebi que eu tô com um boost azul, velho. O que tem a ver? Por que eu não botei o... Ah. Por que eu não botei o roxo? Será que eu consigo dominar aqui? Ah, dominei errado. GG, mano. GG, well played. Valeu aí. João, João... Mano do céu. Um dia eu aprendo a falar esse nick. Um salve aí pra ti, cara. Valeu aí por participar, beleza? Obrigado por participar. Ah, ele é expert também. Era do meu nível. Tinha esquecido. Eu acho que eu nem falei. Eu nem mostrei também. De nada. Eu que agradeço. Joga muito. Eu louco, mano. Eu louco. Eu fico muito feliz. Fala, galera. Aqui quem... Fala, vagabos. Trazendo mais um vídeo de Rocket League e de X1 com inscritos. Olha o meu carrinho, mano. Eu tô com o que tem de normalzão aqui, roxinho. Olha só como é que ele tá, mano. Tá muito lindo. Tô aqui com o Tchuhuziges. Tchuhuziges, já manda um oi aí pro vídeo, mano. Manda um oi aí se você quiser, né? Se não quer, tudo bem. Como é que se fala se o nick é Tchuhuziges, né? Mano, eu tô com uma dificuldade agora de falar nomes. E aí, galera? Beleza, galera. Então, vamos procurar partidinho aqui. Procura não, né? Já carregar aqui. Quando começar, eu volto. Beleza. Carregou aqui. Entrei no time Orange. Entrei no time Orange. Vamos lá. Boa sorte aí. Huggieses, né? Huggieses, deve ser Huggieses. Beleza, já vamos no kickoff. Kickoff neutro. Olha, ele não tem ranks. Não tem rank, não. Não tem level aparecendo. Então, não sei qual o seu nível, meu garoto. Bolou. Tirei dele e foi gol, né? Meu Deus, foi gol. Já no primeira dividida que eu tentei dar ali com ele. Consegui fazer o gol, mano. Diretão. Já vamos no kickoffzão aqui. Vamos lá. Beleza. Consegui tirar dele. Já vou... Mano, eu adoro essa bola. Ah, tirei mal. Não tem como. Até dar o segundo toque aqui. Só de bobeira, né? Só de bobeira. Vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo ainda no dia 17. Então, peraí. Nossa, consegui tirar. Mas bem malzão. Pegar o boost. Vamos esperar a bola quicar de boas. Ele tá vindo ou não tá vindo. Vamos driblar ele. Uh, louco. Beleza. Consegui driblar ele. Triblar entre aspas, né? Mas consegui passar dele aí. Consegui ampliar a partida. Como tá dizendo, essa vai ser acho que a última partida de hoje. Que é o dia 17, mano. Tô pingando que nem um animal, velho. Opa, ganhei o kickoff. Beleza, 3-0. Preciso tomar um banho e gravar o... E gravar não. E editar aí o primeiro vídeo do X1 que eu fiz pra postar hoje, né? Porque é isso aí, mano. O canal, acho que a partida de hoje vai ser uma correria danada. Mas não dou bola, não. Quer dizer, por enquanto. Beleza, eu vou aqui pegar o... Opa, mano. Só é robuste, velho. É só um animal. Vamos lá. Nossa, quase que ele me driblou e vai ser gol dele, né? Nossa, mano. Consegui tirar ainda. Beleza, mano. Consegui tirar. Achei que ele ia fazer. Ele mandou um Aracave. Beleza, tirei de novo. Vamos tentar mandar um chutão. É, não foi chutão. Ele tirou. Já vou mandar aquele tanks, né? Do Aracave, se não me esqueço. Opa, deu aquele chutão. Ô, louco. Ele ia completar, mano. Consegui tirar dele. Agora, ô, louco. Errei, mano. A bola vai subir? Ah, ela subiu muito pra trás. Tu me fode, né, bola? Ô, louco, mano. Eu errei e ele errou. Foi gol? Nossa, mano. Foi gol. Eu errei e ele errou. Esse gol foi muito engraçado. Ó, eu também achei que ia subir. Ô, louco. Ainda serviu como fake. Mas não foi fake. Eu errei mesmo. Errei mesmo. Aqui eu admito. Vamos lá. Vamos na bolinha. Ganhamos esse kickoff de uma forma linda, ó. Ele deixou aqui a bola no meio, mano. Ele deixou a bola no meio, foi no boost. Consegui fazer aí 5x0. Vamos lá. Ah, é, mano. Eu sempre me esqueço do salve no começo. Salve. Tio Ruggies, mano. Antes que eu me esqueça. Vamos lá. Na bolita. Ele ganhou dessa vez o kickoff. Dessa vez ele ganhou. Vamos pegar o... Mano, eu só erro o boost. Eu nasci pra errar boost. Agora fodeu. Nossa, eu nem consegui dividir. Isolei ele. Se eu errasse boost também, né? Vamos tentar dar uma conduzida aqui. E... Ah, ele tirou, mano. Boa. Boa, mano. Ah, save. Tentei dar aquela conduzida marota, mas não deu muito certo. Nossa, ele me deblou. Linda, linda. Já errou o dele. Nice shot, mano. Linda, lindo drible. Em mim acontece, acontece. Passei lotadinho. Ele disse não, mano. O gol foi bonito, foi bonito, mano. Admiti que o drible foi legal. Rodou que ele ganhou outro kickoff. Meu carro caiu de uma forma toda bugada. Ele vai fazer? É, ele fez. Ganhou esse kickoff aí de uma forma muito boa. Acabou fazendo, mano. Vamos lá nesse kickoff de frentola aqui. De frentola. Ô, louco. Ele ganhou kickoff. Ele também é bom no kickoff, hein. Pegar o boost, tá? Às vezes eu passei bem no meio dele, mano. Se eu errasse. Ô, louco. Montei nele. Nossa, achei que ia dar fake, mas não dei. Vamos empurrar a bola pra aquele lado e já aproveitar e pegar o boost. Tirar ela, mas tirei meio errado. Ele deu um toque também. Vou tentar chutar. Ele vai tirar? Ele tirou. Mas, eu odeio ficar nesse canto, mano. Ô, louco. Ele passou. Ô, louco, mano. Deu uma bugadinha aqui. Nossa, mano. O cara defendeu. Boa. Ô, louco, mano. Vai que enriquei ele gol. Desinstalar o que te liga amanhã, então. Vamos lá. Opa. Beleza. Vamos tirar a bola aqui. Pegar o boost. A bola saiu de um jeito. Vamos tentar dar um chutão. Nossa, mano. Beleza. Peguei a sobra. Até achei que a bola ia entrar, mas ela não entrou. Nice one. Thanks. Thanks. Thanks, brother. Vamos na bolita. Vamos lá. Ô, louco. Desse ganhei muito lindo esse kickoff, mano. Ô, louco. Aí ficou fácil pra mim fazer. Quase que ela entrou diretão, mano. Diretão. Olha o cara. Serião. Vamos ver o que ele vai dizer. Seu kickoff é muito bom. Valeu, mano. Valeu. Obrigadão aí, mano. Se tu joga tribo, hein, mano. Vamos lá. Vamos lá pegar os boostzinhos, né. Pegar essas delícias aqui que ajudam muito. Tirei a bola, mas... Mas sabe como é, né. Ô, louco, mano. Ele dominou pra mim no meio. Ih, ele se recuperou. Se recuperou, beleza. Ah, ele deu aquele toque. Me deslocou da jogada. Vou voltar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vem, não vem. Vem, não vem. Vem, não vem. Ele chutou, beleza. Aqui eu vou arrastar ela aqui pra tirar. Sempre tento arrastar em direção ao boost pra pegar o boost. Ah, mano. Ele conseguiu tirar de mim. Achei que ia passar dele e tirou de mim. Ô, louco. Ô, louco. Consegui ainda tirar essa bola. Ih, tirou de mim. Ah, beleza. Passou uma ambulância aqui, mano. Tão passando uma... Nossa, mano. Eu não... É louco. Tenho que chutar no chão. Ah, ainda consegui. Porque se eu chutasse em direção dele, ele ia fazer... Ah, gol. Beleza. Consegui fazer outra. Aquela bolinha ali de cima, se eu chutasse ela reta, ele ia pegar. Então, tive que chutar pra baixo. Vamos aqui no kick-off. Beleza. Ganhei um kick-offzão. Ó, deu aquela batida. Ô, louco. Tentei dar fake. Não deu muito certo. Beleza. Ele dividiu comigo. Vamos tentar... Ah, a bola saiu tudo errado. Tudo errado, mano. Aí não tem o que eu fazer, não. Quando a parede não colaba. Ô, louco. Vou deixar ele fazer o drag. Mas ele não tentou. Então, beleza. Mas de buenas. De buenas. Ô, louco. Quase que ele passou por cima de mim. Vamos dominar essa bolinha. Ela vai entrar ou não? Ah, tentei dar fake. O cara não cai em fake. O cara... O cara é esperto, mano. 4 segundos. 3, 2, 1. Tirei pra ver se consigo pegar a bolinha. Linha K. Ah, não deu certo. GG. GG pra ti também, mano. Well played. Valeu por ter participado. Rugizis. Brigadão aí mesmo. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí